Agora nós estamos entrando aqui numa região de Igapó. Essa parte aqui está tudo alagado. Aqui fica tudo seco quando os rios descem. A CIDADE NO BRASIL É muita água. Está churiscando. Quase está churiscando. Acelera aí, bicho. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse rapaz aí, ó, ele tá puxando essa bola de capim aqui, ó, essa bola de capim aqui, que é pro gado dele, que é um capim bom pra gado. Aí ele pegou o barco dele aí, amarrou uma corda, aí tá puxando essa bola de capim aqui, ó, pra alimentar o gado. Ele pegou o barco dele aqui, ó, ele pegou o barco dele aqui, ó, ele pegou o barco dele aqui, ó. Ele pegou o barco dele aqui, ó. Essa turminha aqui, ó. E a mãe corta o que são os dois espadinhos. Parágrafo.... A CIDADE NO BRASIL 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 EDOU O que que tu maças no mato todo grande? Aqui tem uma malhadeira aqui ó Aí ó Ela está Ela fez um Bem aí a malhadeira Tá indo pra ali Ó Malhadeira O pessoal colocou aqui pra pegar peixe Agora a gente vai engatar o rabo. Não, o rabo está aqui em cima. Engatando o pau, por favor. Aqui segue tudinho. Olha a malhadeira aqui. É aquela uma que está lá. É grandona, comprida. Mas é, para ter aquela grande. Isso aqui é a malhadeira do pessoal aí. Aqui vamos pegar os peixes para vender. Olha. De junho a setembro. Junho, julho, agosto e setembro. Quatro meses. Quatro meses no fundo. Cadê? 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 Tem que mergulhar aqui. Olha aqui. Aqui dá para pescar de novo. De manhadeira do guia. Acho que a gente... Está conseguindo voltar? Calhou de novo aqui. Não, para empurrar daí só. Para empurrar o bico daí. É do clube lá também. Empurra daí. Aí, agora leva ali ó. Para mais dobrar de uma vez. Isso daqui, como é o nome dessas plantinhas aí? É o... Mureru? É. O nome dessas plantas aqui, dessas plantas aquáticas aqui, chama de Mureru. Bonita, ó. A imagem aí, ó. Ó. Ela dá uma... Um talo grande. Um talo grande aí, ó. Um talo grande aí, ó. O peixe come aqui, ó. Hã? O peixe come. O peixe morde, né? Quem come muito é porco. Tracajá. Tracajá também. O porco come o outro. Já terminei. É empurrar... Puxa pra... Tem muito que for na aré. Bora lá buscar a linha para nós pescarem. Cadê o peixinho? Tá aí, né? Mostra ele aí. Aqui na filmagem. Ele dá de pescar ainda o peixinho. Essa é isca? É isca. Aqui ó, olha aí a castanheira Olha a água deu bem aqui assim Deu bem aqui a água Tava cheia, já baixou isso aqui todinho Olha esse bichinho Carapanã Olha a carapanã Deus te livre, guarde Pegue a surra de carapanã A água tava bem aqui assim Já baixou isso aqui todinho Eu não esqueço o que você me diz É um curimatazinho Curimatando esse daqui É joga lá na água É um filhote Peixe de isca aí, filhotinho aí Curimatá Joga lá na água, solta lá e vai embora Nós viemos aqui ver os porcos do homem Só que o homem ainda não chegou Os porcos também não chegaram E já tá ficando tarde E aí nós já vamos pegar o almoço ali Vamos embora de novo Segue em frente, motora É lá Eu vou levar pacu daqui Pega um pra cá Ah é Nós vamos pegar a maideira Nós vamos pegar Molote Bora lá e pegar a maideira Podia pegar aquele caminha ali O senhor garante Me pescar pra cá? O senhor garante? Eu? Com certeza Dependendo do Do horário aí Nós vamos lá e pegar Pegar um chapéu e voltar Vamos lá para a gente colocar madeira Não, vamos comer o almoço Não, vamos comer o que já tá na mesa mesmo Depois a gente vem buscar o que tá dentro do rio Ainda não tô Ele mete a cara na madeira Deu cara Deu cara Deu cara aqui Olha essa fruta do tarumã Estava no meio do igapô Aqui colega Escolhe essa fruta Fruta do tarumã Fruta do tarumã? Olha aqui Essa aqui? Essa aqui Mas talvez Ela fica Tarumãzeiro Ela fica igual a uva Descansar um pouquinho aqui na sombra Aqui que o solzão tá tinindo É bem ventilado Tá batendo ventinho Uma brisa bacana Tem jauari Jauari Jauarizeiro Que daí é uma fruta que Tambaqui gosta muito Tambaqui, porco Capivara, cutia Tudo come Um bichinho fazendo Pavão É o pavão Tá vendo esse Esse açuvinho É pavão Passar um pé Vai mais parar ali Tá ali fora Coloca mais dentro Vamos embora Parar daqui Pra dar uma descansada Aqui Vamos mostrar Ver o rio agora Vamos sair fora Assume lá o comando Comandante Vamos lá Vamos para a casa E aqui Não é que eu vou sair Vamos lá. Eita que agora o vento está gostoso. Eita sol. 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 Eita sol.